Isso é o GD Cearense, o cara do lambadão, conhecido internacionalmente, brasileiramente, mundialmente, seararamente E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Marquinhos CBS, Diarários É o GD Cearense, papai Um lado, o outro Vou ensinar, hein? Olha só quem tá tocando, não solta esse paredão É o GD Cearense, o cara do lambadão As novinhas derretidas já começam a rebolar Então vira de coisa que o papai vai engatar Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Mãe, 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 respeita Olha o swing, olha o swing de terno Pra Netuno destacar Olha só quem tá tocando, não sou desse paredão É o GD Cearense, o cara do lambadão As novinhas derretidas já começam a rebolar Então vira de coisa que o papai vai engatar Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Isso é GD Cearense, o cara do lambadão Dança, 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 é o sonho que voa a batalha Marquinhos CDs de Aralhos E quando eu cheguei na balada, dei de cara com a novinha Decote exclusivo e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava, faz qualquer homem gostar O que? Rabetar e vitada, rabetar e vitada Mas que bumbum gostoso, que não vinha descarada Rabetar e vitada, rabetar e vitada Mas que bumbum gostoso, é assim ó Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E quando eu cheguei na balada, dei de cara com a novinha Decote exclusivo e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava, faz qualquer homem gostar O que? Rabetar e vitada, rabetar e vitada Mas que bumbum gostoso, que não vinha descarada Rabetar e vitada, rabetar e vitada Mas que bumbum gostoso, é assim ó Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão André, Evolução Solo Music, Social Music, WS, tamo junto Rancho do Poço, Xerife Pub, tamo junto Aqui é a GDC Arenas, o cara do lambadão Marquinhos CDs, diário Eu te dei amor e paixão Mas você foi infiel Te peguei com outro cara Saindo do motel Te dei amor e paixão Mas você foi infiel Te peguei com outro cara Saindo do motel Mas o mundo girou Olha só como eu tô bem E você aí sozinha Chorando sem ninguém Aí o mundo girou Olha só como eu tô bem E você aí sozinha Chorando sem ninguém Oh, 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 oh Olha só quem tá me ligando Oh, 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 oh Saiu sorrindo e voltou chorando Oh, 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 oh Olha só quem tá me ligando Oh, 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 oh Saiu sorrindo e voltou chorando Aqui a gente é o senhorense O cara do lambadão Boiago Nobre Reno Poeta, tamo junto Chujuba, Neto Salles Bruni Moral Xuxinha Eu te dei amor e paixão Mas você foi infiel Te peguei com outro cara Saindo do motel Te dei amor e paixão Mas você foi infiel Te peguei com outro cara Saindo do motel Mas o mundo girou Olha só como eu tô bem E você aí sozinha Chorando sem ninguém Aí o mundo girou Olha só como eu tô bem E você aí sozinha Chorando sem ninguém Oh, 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 oh Olha só quem tá me ligando Oh, 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 oh Saiu sorrindo e voltou chorando Oh, 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 oh Olha só quem tá me ligando Oh, 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 oh Saiu sorrindo e voltou chorando Olha só quem tá me ligando Quando eu vá aqui o solo mil Que eu acho que é o trirol Que eu já desci a arei Se o cara do lombadão Me tome minha piscina na tomada Tome tono Ela ainda entrou Quando o sol lhe tocou Ela ainda entrou Quando o sol lhe tocou Ela entrou Ela entrou Quando o sol lhe tocou Ela acentou Ela acentou Rebolou, rebolou E ela acentou Ela acentou Rebolou, rebolou É mais uma bar malandra Que gosta de paredão E rebola seu popô No sol lindo lambadão É mais uma bar malandra Que gosta de paredão E rebola seu popô No sol lindo lambadão Lobadão Lobadão Um abraço Que gosta de paredão E rebola seu popô E rebola seu popô No sol lindo lambadão É mais uma bar malandra Que gosta de paredão E rebola seu popô No sol lindo lambadão Ela ainda entrou Quando o sol lhe tocou 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 Ai GDzinho, me diz o que tu quer, é só você pedir, eu dou o que quiser Ai GDzinho, me diz o que tu quer, é só você pedir, eu dou o que quiser E se tu quer eu vou te dar, pomada na tarraxa, pomada na tarraxa, pomada na tarraxa Ai que delícia, ai que gostoso, ai que delícia, tá maravilhoso Ai que delícia, ai que gostoso, ai que delícia, tá maravilhoso Aqui é a GDC Aliança, o cara do lavadão, ora a Jujuba Editora, Jujuba, Filipe Amorim, Caleb Júnior Marquinhos CDs de Arariúz Ai GDzinho, me diz o que tu quer, é só você pedir, eu dou o que quiser Ai GDzinho, me diz o que tu quer, é só você pedir, eu dou o que quiser E se tu quer eu vou te dar, pomada na tarraxa, pomada na tarraxa, pomada na tarraxa Ai que delícia, ai que gostoso, ai que delícia, tá maravilhoso Ai que delícia, ai que gostoso, ai que delícia, tá maravilhoso Vite safoneiro, cai o safoneiro, onde vai? Isso é GDC Aliança, o cara do lavadão Marquinhos CDs de Arariúz Foi no lavadão Que eu vi essa novinha Descendo até o chão O que? Foi no lavadão Que eu vi essa novinha Descendo até o chão Desce, desce, maladrinha, desce Desce, safadinha, desce Desce, maladrinha, desce Bum, 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 bum Bum, bum, para, papá Bum, bum, para, papá No som desse lambadão Ela não para de dançar Bum, 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 bum No som desse lambadão Ela não para de dançar É GDC Aliança, o cara do lavadão Porra Celso Ruiz Magro Dói André Camuça Roberto do Montese Jujuba Editora Foi no lavadão Foi no lavadão Que eu vi essa novinha Descendo até o chão O que? Foi no lavadão Que eu vi essa novinha Descendo até o chão Desce, desce, maladrinha, desce Desce, safadinha, desce Desce, maladrinha, desce Bum, 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 bum Bum, bum, para, papá Bum, bum, para, papá No som desse lambadão Ela não para de dançar Bum, bum, para, papá Bum, bum, para, papá No som desse lambadão Ela não para de dançar Bora Marcinho do Vale, Júlio César, Ivone Julandas Bora Marinho do Forrozinho mesmo, tamo junto Isso a gente deixaria seu, cara do lambadão Dança comigo, dança comigo, dança, dança, dança comigo Marcinho César, Diário Meu amor, vem com o chão lambadão Meu amor, é a nova sensação Dança, marina, comigo que eu vou te mostrar como é que se faz Te pego, menina, do jeito que você não vai esquecer nunca mais Dança, lorinha comigo que eu vou te mostrar como é que se faz Agarra teu corpo no meu que eu te jogo pra cima, pra frente, pra trás Vem rascadinha até o chão, rascadinha até o chão Meu amor, vem com o chão lambadão Meu amor, é a nova sensação Dança, lorinha comigo que eu vou te mostrar como é que se faz Dança, lorinha comigo que eu vou te mostrar como é que se faz Dança, lorinha comigo que eu vou te mostrar como é que se faz Agarra teu corpo no meu que eu te jogo pra cima, pra frente, pra trás E rascadinha até o chão, rascadinha até o chão Vem curtir meu lombardão E rascadinha até o chão, rascadinha até o chão Vem curtir meu lombardão E rascadinha até o chão, rascadinha até o chão Vem curtir meu lombardão Liguei o meu som do carro, já tô preparado Hoje a noite vai ter curtição Já sei, ela é danadinha e já tá na minha Vou levar ela lá pro meu colchão Liguei o meu som do carro, já tô preparado Hoje a noite vai ter curtição Já sei, ela é danadinha e já tá na minha Vou levar ela lá pro meu colchão Senta gostosa Senta gostosa Senta gostosa Senta gostosa Senta gostosa O meu som do carro, já tô preparado Hoje a noite vai ter curtição Já sei, ela é danadinha e já tá na minha Vou levar ela lá pro meu colchão Liguei o meu som do carro, já tô preparado Já sei, ela é danadinha e já tá na minha Vou levar ela lá pro meu colchão Senta gostosa Senta gostosa Senta gostosa Vicente Poeta Tamo Junto Elisna Sousa, rabeta limitada Pelos poderes de alinqueixo, GD tem a força Aqui é GD, senhorinha, esse o cara do lambatão Vai tocar em todos os paletões Toma, vem, toma Toma, vem, toma Toma, vem, toma Toma, vem, toma Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho do pai Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho do pai É assim, ó Paredão que é paredão Toca o meu lambatão Paredão que é paredão Bota as novinhas no chão Paredão que é paredão Toca o meu lambatão Paredão que é paredão Bota a novinha no chão Um abraço pra minha família, família morais Marquinhos CDs Marquinhos CDs de arários Aqui é GD, senhorinha, esse o cara do lambatão Paredão que é paredão Toma, vem, toma Toma, vem, toma Toma, vem, toma Toma, vem, toma Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho do pai E vai sentando no colinho do pai Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho do pai É assim, ó Paredão que é paredão Toca o meu lambatão Paredão que é paredão Bota as novinhas no chão Paredão que é paredão Toca o meu lambatão Paredão que é paredão Bota a novinha no chão Bota a novinha no chão Bora ali, jogador O homem mata O cara dos paredões Tamo junto O ex-lês safadão Gabriel Diniz Tamo junto Aqui é GD, senhorinha, esse O cara do lambatão Vem se apaixonar comigo Vai Bora, Mr. Barão Tamo junto Rancho do Poço Amar como eu te amo Eu sei que nunca vão amar Beijar como eu te beijo Eu sei que nunca vão beijar Eu beijo dentro dos teus olhos A sede que tem de me amar Então olha tudo correndo e vem me provar Tá, 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 lá, tá, lá, tá, tá Tá, tá, lá, tá, lá, tá, tá Na suíte do motel Vou te fazer flutuar Tá, tá, lá, tá, lá, tá, tá Tá, tá, lá, tá, lá, tá, tá Na suíte do motel Vou te fazer flutuar Aqui é GD, senhorinha, esse O cara do lambatão Evola o céu Tamo junto Taverna Pizza Marquinhos Marquinhos Ótão Na suíte do motel Vou te fazer flutuar Tá, 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 lá, tá, lá, tá, tá Na suíte do motel Vou te fazer flutuar E o personal é pra se apaixonar